Música 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 Uma tradução de mim Música 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 Vamos lá Moça do povo colorado, dança de cabelo Seu alcançado e mais um poema É muito bonito, não precisa de passar Vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vai Vamos lá Vamos lá A maneira que existe A beleza que não é sonhinha E quando eu tava sozinha Se ela sozinha e quando ela cança A beleza que curtiu Se ela pessoa Pode querer é oi u Felicii u Felicii u felicii u Felicii ¿Vanw? Ele é grandios Vai, você vai, você vai, você vai Obrigado.